Beleza! Hoje nós vamos fazer um negócio doido pra vocês. Senhoras e senhores, hoje é a indicação que nós vamos fazer pra vocês. Mais ou menos o que a gente fez lá no Caldeirão do Rú. É no improviso. Mas antes de qualquer coisa, quem não curtiu ainda, não se inscreveu na nossa página, vai se inscrever agora porque esse vídeo tá muito bom. Isso aí. Vamos lá. Com vocês, Luan Santana, da nossa música Explosão do MC Kevin. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile. Chamou a dor da bosta, hein? Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk. Faça amiga. Olha o que ela faz no baile funk. Faça amiga. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. César Menotti e Fabiano cantando. Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com o bumbum no chão Chão, chão, chão Agora a Betânia cantando essa música. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk. Faça amiga. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk. Faça amiga. Olha o que ela faz no baile funk. Faça amiga. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Agora o César Menotti. Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o bumbum no chão Chão, chão, chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com o sofrido no chão Chão, 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 chão E aí, galera! É isso aí! Ficou a bosta! Valeu! 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 Valeu!